Hoje vamos falar de um cavaleiro que eu acho até bem estiloso, afinal de contas ele usa uma armadura azul que eu tenho uma quedinha Mas será que além disso ele fica usando essa flecha sem o arco, que é uma coisa bem estranha Vai fazer ele se tornar um bom cavaleiro aqui no Sancti Awakening? Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo no canal do Nen de Sancti Awakening E hoje nós vamos conhecer 3 motivos para investir no Ptolemy de Flecha Ptolemy de Flecha, ele é um atacante de alvo único que tem a habilidade de se esconder de ataques direto do seu oponente Falando um pouquinho dos seus atributos, nós vemos que ele tem como destaque o ataque físico, que é uma categoria A que não é grande, as coisas assim E tem uma defesa física B, os demais status são todos C Para começar, ele é aquele cara genérico atacante, bato e morro fácil E vamos agora falar do primeiro motivo para você investir no Ptolemy de Flecha Maior dano entre os Classe A e Classe B Olha só quem diria que o Ptolemy de Flecha, ele tem um multiplicador de dano maior do que os demais concorrentes Classe A e Classe B que nós encontramos aqui no jogo Ressalvo que o I.O. tem uma potência de dano que pode ser maior ou inferior do que o Ptolemy A diferença é que o I.O. de esquila, ele depende de várias coisas de dar esquila a atacar várias vezes E tem um Ist de Hidra também que depende da quantidade de venenos que o alvo tem para passar do Ptolemy Porém, Ptolemy não, ele só ataca e já tem um multiplicador dele de dano definido Passando aqui pelo seu ataque base, Flecha Fantasma Ele faz nada, tem um multiplicador aí acima da média, começa com 100, full skill 120% A sua flecha dourada fantasma, ele dispara uma flecha dourada contra um inimigo causando 200% de dano físico imediatamente A partir da rodada de ação 3 do inimigo, a flecha dourada perfura o coração dele e causa mais 310% de dano Isso full skill, totalizando um multiplicador de dano 510% Que é um dano relativamente interessante, se você parar para pensar Mesmo que ele tenha uma categoria A no seu ataque físico, é um multiplicador de dano alto A flecha dourada desaparece após a morte de Ptolemy Então, se ele tinha acumulado algumas flechas lá e o inimigo eliminou o Ptolemy Ele não vai causar esse dano adicional de 310% Porém, o Ptolemy é um cara bem difícil de matar Por causa do seu motivo número 2, esconder-se O Ptolemy consegue esconder dos ataques dos inimigos que sejam direcionados a um Um ataque ou um debuff de alvo único, graças a sua passiva Arqueiro Oculto Ele começa com 40%, mas full skill chega a 60% de chance de se esconder após cada ação A condição de estar escondido terminará durante a ação seguinte Isso faz com que o nosso Arqueiro Oculto, o Ptolemy, se torne um cara bem difícil de se eliminar E então acaba que aquele lance da flecha sumir depois que ele pereça Dificulta o inimigo a não receber aquele dano adicional Então é uma estratégia bem legal, mas lembrando que ele tem somente 60% de chance Para aplicar o Arqueiro Oculto após as suas jogadas Seja o problema, poderia ser uma habilidade aperfeiçoada até, sei lá Já pensou se fosse 100%? Seria até interessante, hein? Porque ele é um personagem bem lento E já falando um pouquinho do Despertar da Armadura dele O Despertar da Armadura dele, ele aumenta 80% inicialmente Eu não sei quantos que vai aumentar ele full skill Tem que testar lá no Duelos Sagrados Mas a descrição da habilidade é Ao invés de 270%, ele vai ficar com 350% na hora que a flecha estourar, se eu não me engano Então ele vai aumentar muito mais o poder destrutivo de dano que ele já tem E ainda tem que ver a descrição das habilidades dele Para verificar se vai aumentar sempre os 80% Ou vai aumentar ainda mais no decorrer das próximas up skills, né? Então isso aí é uma dúvida que eu não encontrei Mas de qualquer forma, né? Ainda não foi lançado o Despertar da Armadura do Ptolomi aqui no Servidor Global Quando lançar eu devo fazer uma review do Ptolomi com seu Despertar da Armadura Como já tem de todos aqui no canal Então vamos falar um pouquinho de Cosmos do Ptolomi Vamos lá Para começar, ele é um cara atacante, não tem muito mistério, tá certo? Talvez não seja prioridade você colocar tanta velocidade nele também Mas a vantagem dele é atacar primeiro do que o seu alvo É que já vai ter um contador de flecha naquele alvo também Então o foco dele é ataque físico, efeito de crítico E seria limitado apenas a isso mesmo, tá? O restante você coloca o que vier de sub-atributos aí no seu Cosmos O único status que é interessante ignorar seria o acerto de status, né? Já que ele não aplica o debuff Então aqui a gente tem o Lança Chamas como melhor opção no Solar No Lunar, qualquer um que não seja o Seiya de preferência E no Estrela nós vamos ter aí a Lealdade ou o Cristal do Fogo O que você gostaria mais? De aplicar mais dano com Lealdade ou de ter uma velocidade maior? Fica aí o seu critério Referente ao lendário, esse aqui Mera também parece ser um pouquinho interessante, né? Já que ele é lento, então não custa nada deixar ele como lento demais lá no final da fila E aumentando aí o seu dano, que já é bem interessante inicialmente Vamos falar agora um pouquinho das desvantagens do Ptolomi Apresentando aqui o time que eu estou utilizando com ele Ele quis fazer um time somente com classe A e classe B Para dar uma brincada Ele como o único atacante principal E vocês vão ver que ele é bem deficiente no dano Porque esse lance de esperar 3 rodadas para causar dano é muito punk Então o maior problema dele, mesmo que ele tenha esse multiplicador de dano relativamente interessante Mas esperar 3 rodadas do oponente é muito tenso Ainda mais que a gente encontre aí vários personagens que matam aí com 1 a 3 ataques, né? E ele custa 2 de energia também Então não é um custo de energia assim tão interessante assim Afinal de contas, 2 de energia, a gente já tem um Shura, né? Mostrando aqui para vocês Mas mesmo assim, dá para você utilizar alguma estratégia Olha lá, ele está escondendo Então ele não pode ser alvo, por exemplo, do Shura, né? Para tirar ele da tripadeira para receber o ataque aí do Milo Então eu ataquei aqui, ó Ataquei o Shura Aí o Shura agora, ele foi para a segunda rodada Na próxima rodada, estamos dando aí Ele já tomou o dano E aí não foi grandes coisas assim, como vocês puderam ver Mas o Shura já está com outra flecha ali, se eu não me engano Ah não, ele sofreu o dano, foi do Verme, né? Vamos ver agora, ó O Shura vai tomar o dano agora E eu vou aumentando o ataque do Ptolomir, né? Aí, ó, tomou o dano, é antes da ação, isso é mais interessante, né? Do que o nosso Verme, que causa dano depois da ação Aí ele atacou aí o Ayolos Mas vocês vão ver que tem que esperar mais três rodadas Talvez no PvE isso pode ser um pouquinho mais interessante Ainda mais quando desperta a armadura dele Que vai aumentar o dano 80%, né? Como eu mencionei para vocês, pelo menos inicialmente Não sei se vai aumentar mais ainda Com o level 5 E olha que eu estou aumentando o dano aqui também Do nosso amigo Ptolomir com o Daedalus, né? Então, ele também não é interessante como o atacante principal Como vocês podem ver, né? Ele como um atacante secundário Focando em um outro alvo que você gostaria De causar mais dano a longo prazo também É uma estratégia viável Aí, ó Não conseguiu destruir o Ayolos Só lamento Trouxe aqui também esse time Com o nosso amigo Qual o nome dele? O Verme, né? Porque Vou mostrar aí mais uma gameplay dele, né? Já que ele é novo aqui na minha conta E nem todos devem ter pegado ele também, né? Então é isso Só para vocês verem Já estamos na rodada 6 E eu sempre falo Os times normalmente Duram aí lutas bem mais rápidas E a luta prolongou bastante aí Utilizando o Ptolomir Mostrando que não é uma estratégia tão interessante Ainda mais que eu não estava com o time controle Só tinha a sacerdotisa Então demorei bastante aí Vencei Então, no geral Ele é um personagem que Não é legal de se usar O dano é moroso Principalmente para o objetivo do jogo Que é eliminar as peças-chaves de imediato E se quisessem Que ele demorasse mais O dano dele a explodir Eu acho que faltou Pelo menos um pouquinho aí Ele Explodir, né? A flecha Tipo, ataca aquele alvo lá Para explodir A flecha mais cedo Tipo uma coisa Uma vibe mais de chum de nebulosa, né? Que você Ataca aquele alvo Que ele colocou a corrente E causa mais dano Mas vamos lá mostrar aqui Os cosmos E a aceleração Ele também está com o Narciso Nesse replay Olha só Não é Narciso que coloca não, né gente? Ele também É o cara que Mal sofre ataque, né? Aí eu também estou dando uma nota Querendo mostrar o potencial dele E tinha Colocado Foi o cosmos Errado Então vou tirar aqui O Daidaros Colocar o Xion Só para A galera também Não focar demais E brincar um pouquinho Mais direito E vocês verem A diferença também, né? E se vocês estão curtindo o vídeo Não esqueçam de dar uma moral Para o canal Deixando seu like Inscrição E se possível Compartilhar Rumo aos 10k Venha participar Desse evento aí, beleza? Dá uma moralzinha Para o canal Se você curte o canal Enquanto a gente está carregando Aqui a tela Para começar Essa luta Do Ptolomi, né? Vamos ver se é só o Xion Que vai Vingar aqui nessa luta E o cara está vindo Com o time Team Speed De veneno Isso aí é uma coisa Bem chata Vamos enfrentar um time Vamos matar o Xion Aos poucos E a gente vê Que a gente agora Está enfrentando um cara Que não manja muito Ele não colocou Nem fada do Pantano Não deve ter nem cosmo Aí nos cavaleiros dele Então Faz parte também Enfrentar os caras cabais Para a gente mostrar Aí também Os nossos personagens Já afinal de contas A gente está jogando Com o Ptolomi Temos que mostrar Todo o seu potencial Vamos diferenciar no Xhaka Vamos causar dano no Xhaka E vamos causar dano aqui no Xhum Ok Eu vou estar me ferradinho Na próxima rodada Por causa do Xhaka dele E o Xhaka dele Vai Tipo Rebentar Todo mundo aqui Gastando dor de energia Meus atacantes principais Não Ainda posso dar dois turnos Para ela Agora que eu lembrei Ok Agora o nosso Verme Ele não causa tanto Não precisa gastar energia Isso aí é ótimo Ok Vamos finalizar o Xhaka dele Assim eu espero Não finalizei Credo Mas eu não vou atacar o Xhaka agora Quem que eu vou atacar? Vou atacar o Xhum Mas vamos ver então O dano que ele vai causar no Xhum Eu acho que o Ptolomi Ele deve causar um dano Como posso dizer assim Eu acho que o buff dele Vai ser no momento Da terceira rodada Não tenho certeza também Se for no momento Da terceira rodada Esse buff desse Cosmo Vai ser excelente Para o nosso amigo aqui também Porque ele vai aumentando o dano Conforme a luta vai prolongando É Esse Cosmo Realmente é uma das melhores opções Para o Ptolomi Essa coisa bem estranha De se jogar Inclusive Eu não estou tentando focar O nosso amigo ali Primeiro Por causa que Estou querendo que o Ptolomi Vai fazendo vantagem Com o prolongamento da luta E mostrar a habilidade dele Aqui também para vocês Silenciar o Xhum Porque ele está causando Muito dano Também tem o dano Do nosso amigo Camus Mas o dano do Camus Acho que não Mesmo ele Tendo stack assim Acho que tem um limite de 5 Ah E não causa muito dano do Camus Camus é todo horroroso No dano Zericorte E o Ptolomi Vai morrer daqui a pouco Sem dar a flechada Só falta isso Vamos ver se eu consigo Dar um hit kill aqui no Saga Foi Dar uma flechada aqui Vamos colocar na sacerdotisa Para prolongar mais a luta Vamos silenciar aqui a galera Que causa dano Silenciando é todo mundo Esses contadores de flecha Não estão contando não Gente Eu hein Cara Nossa Ptolomi Misericórdia Ele está fazendo nada Aqui na luta Praticamente Ele é muito ruim Sério É muito ruim mesmo Mesmo a habilidade dele A estratégia dele Parece ser um pouquinho legal Mas É muito moroso Olha só Já estamos na rodada 7 O nosso xion ali Está dando um ataque Um hit kill E ele tem que demorar 3 rodadas Para dar Uma eliminação Então é muito ruim Por isso Então Já dando aqui O decreto Do nosso amigo Ptolomi Ele é uma carta Bem ruim Porque temos Tanto atacante aqui No jogo De alvo único Com opções Bem melhores Que o Ptolomi Ele não vale a pena Você dar uma Investida nele Vamos ver se O despertar da armadura Ele vai causar um dano legal E mesmo com o despertar da armadura Eu ainda receio Que ele não vai ficar Ainda com o seu posto Melhorar o seu ranqueamento Ele deve ser um dos piores Atacantes De alvo único Que nós devemos ter Aqui no Sankseia Week Sério Mas é isso Cavaleiros do Amazonas Gostaria de ouvir de vocês O que vocês acharam Do Ptolomi Se ele é muito tosco mesmo Como eu estou apresentando Aqui para vocês Deixe aí nos comentários Se tem alguma coisa Que eu não falei Aqui do Ptolomi De ponto positivo Ou negativo Que ficou faltando Deixe aí nos comentários Também Compartilha aí conosco Mais vídeo Sankseia Week Eu tenho um review De quase todo mundo Aqui no canal Tá certo De classe S B e A Fica à vontade aí Caso você queira conhecer Mais algum outro cavaleiro Bem estranho Tipo Ptolomi É só acessar a playlist Na descrição Além de várias outras Playlists Que sempre ficam aí Em todos os vídeos Na descrição Não esqueça também De sugerir vídeos Nos comentários E também Se você tiver interesse Em ver algum desses vídeos Sugeridos aí na tela Fica à vontade em vê-los É só clicar neles Que vocês serão direcionados E claro Nos vemos no próximo vídeo Valeu Cavaleiros Amazonas E até mais É só clicar neles E aí E aí E aí E aí E aí E aí